Ok, nós vamos para o nosso segundo bloco, discutindo o exame da UAB. Nós estamos aqui na nossa sede do atualidades do direito.com.br recebendo hoje, aqui nos nossos estúdios, a doutora Vivian Rauniete, que é da Fundação Getúlio Vargas, que promove a prova da UAB, e do professor Clóvis de Bittencourt, que é o coordenador acadêmico do exame de ordem. Nesse instante, representando o doutor Ofir Cavalcante, presidente da UAB Nacional. Para prosseguir nossos debates e discutir outros temas relevantes deste problema, que hoje se converteu no problema nacional, nós estamos aqui nesse instante com o professor Nestor Távora, que é professor da Rede de Ensino LFG e professor de processo penal e outras disciplinas, aqui conosco, e também, nesse instante, o professor André Veneziano, professor de Direito do Trabalho, que é professor da Rede Pretório, também nesta linha de preparatórios de exame. São professores experientes, ouvem os alunos, todo momento, portanto, analisam a prova, problemas técnicos da prova, e também conseguem captar e trazer a realidade de todos esses exames e deste problema. Então, professor Nestor, o que é que tem captado nas últimas provas, depois que o exame foi unificado junto com a UAB, o que é que nós temos aí? Bem, assim, só agradeço, mas após a unificação do exame, a gente tem essa padronização que sempre foi desejada. A grande discussão hoje, na minha percepção, é a formatação e, principalmente, a cobrança daquilo que usualmente é trazido para a atividade do advogado. Quando se pensa no direito penal e no direito processual penal, nós tivemos aí algumas dissidências, assim, com relação àquilo que normalmente o advogado é chamado a agir na prática e aquilo que a UAB nos trouxe como realidade da prova. Já tivemos, agora, recentemente, uma atuação do advogado criminalista como assistente de acusação, o que é muito raro no dia a dia do advogado criminal, inclusive com a dissonância do próprio espelho de correção daquilo que era necessário para o advogado agir. Então, uma pontuação de um item que foi levado em consideração, onde, formalmente, com a devida vênia, na minha percepção, não seria exigido para que o advogado pudesse interpor recursos. Então, da mesma forma, quando você apresenta um gabarito com a fundamentação e que aí tomou 25% do valor da prova, nós tivemos duas teses em direito penal muito próximas, na minha percepção, insisto, com a devida vênia sobrepostas, e com um nível de intensidade na correção, para um aluno que precisa de uma nota que já é uma nota expressiva, quando você tem uma distribuição de pontos dessa natureza, realmente os índices de reprovação foram expressivos. Eu acredito que numa discussão dessa, que almeja realmente aumentar o nível da prova e fazer com que a prova se fortaleza, se legitime e a respeitabilidade que é necessária, acredito que esses pontos objetivos precisam ser pensados. Assim, a prova precisa ser oxigenada e pensada especificamente, porque acabamos aí, nesse último exame, com um expressivo índice de reprovação. Em direito penal, então, nós tivemos um índice muito drástico e acredito que a gente hoje tem critérios objetivos para detectar também onde está o problema. Muito bem, Nestor. Vamos agora, então, ter a participação do professor André, André Veneziano, professor de Direito do Trabalho, da Rede Pretório, que nesse instante, então, traz sua colaboração também, porque houve outros alunos, os alunos da outra rede e, consequentemente, vai poder também traçar aí o perfil objetivo de alguns questionamentos para que o doutor Clóvis e a Vivian possam, em seguida, fazer suas colocações. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. O que me chama a atenção, no comentário do professor Nestor, não é uma particularidade da AGV, mas da UAB, nos últimos anos, esta, muitas vezes, diferença de dificuldade da prova em determinadas áreas. Então, muitas vezes, a área trabalhista é mais difícil, depois, no exame seguinte, a área penal é extremamente difícil e, às vezes, tributário, e isto varia. Por exemplo, a AGV, eu tenho visto, quando o aluno me pergunta o que eu acho da prova, eu acho que é a melhor prova que foi feita até hoje, na minha opinião e na minha área, porque eu tenho visto queixas em outras áreas. E eu digo mais, que a AGV, ela tem acertado a mão da prova, na minha área, repito, na segunda fase. Por quê? As primeiras provas, as duas primeiras, foram praticamente impossíveis, como disse o professor João Aguirre, de um aluno recém-formado realizar uma prova, um recurso, com 12 itens. Havia 12 itens para se recorrer. O aluno não tinha tempo de pesquisar e fundamentar tudo. E, logo em seguida, a próxima prova já foi um pouco mais suave, identificou nove itens. Até pelo número a gente identifica que ela foi aliviando, acertando a mão. E as que se sucederam, já tiveram nos recursos, ou na contestação, no caso, seis itens de teses e fundamentações. Veja, então, o que eu estou falando, a prova do que eu estou falando. A AGV colocou na primeira prova 12 teses. Não dá para alguém, nem quem tem prática, quem tem prática tem dificuldade de fundamentar 12 teses num recurso. Mais as questões. Na segunda prova foram nove, quer dizer, eles perceberam que não havia tempo. Ainda assim, estava pesado. Aliviaram a mão, as que se sucederam, todas elas tinham em torno de seis teses para o aluno desenvolver na sua contestação ou no recurso ordinário que foi exigido. Então, eu gosto da qualidade técnica em razão das outras entidades que faziam. Eu acho melhor a prova. E me parece, me dá a impressão, que eles estão acertando a mão no sentido, qual o nível do candidato. Porque, sem querer me estender, o que me... Quando falou que a AGV ia fazer a prova, o que mais me chamou a atenção foi o seguinte. A AGV é uma faculdade de renome, de qualidade. Mas a prova é nacional. Será que ela vai aplicar os mesmos critérios de conhecimento exigidos para o aluno dela que para o aluno do Brasil? Esse aluno não vai passar. É período integral a AGV, faculdade de Direito. E a gente tem notícias, saiu na mídia outro dia, que está entre as primeiras. É a primeira privada, me parece. Faculdade de Excelência. Se ela aplica essa exigência com o aluno das demais faculdades, digo, do Brasil, ele não atinge esse... E, por mais que a gente lute, o professor do preparatório, você sente que é uma dificuldade em trazer esse aluno para esse nível da prova. Mas ele parece que está acertando a mão. Me dá essa impressão. Muito bem. Vamos, então, ouvir essas questões técnicas de elaboração de prova. Temos a questão do gabarito, a questão colocada por João Guirri e pelo professor... Antes e agora pelo professor André e pelo professor Nestor. Professor Clóvis. Bom, Nestor, vou me chamar por Nestor. Nestor, Andemaral, obrigado pelo elogio. A gente está acostumado a levar tanta... Paulada. Agora que recebeu uma elogio desse, ele já... Não sei se notou que eu já entrei no outro tom. Aqui, eu queria te... Crítica vem do grego crités, que deu critério. Então, eu vou te apresentar os critérios para que você possa fazer a crítica. Como é que se processa a elaboração de um... Nós chamamos de um item para a prova. Vou te dizer que a última prova tinha 18 itens difíceis, 39 itens de dificuldade média e 23 itens fáceis. Todas as pessoas que leram essa prova previamente diziam, essa prova está muito fácil. Eram 110 mil inscritos, foram aprovados, no primeiro momento, 32 mil examinados. De modo que, esse critério de médio, difícil e fácil, nós não temos segurança absoluta sobre ele. A gente, muitas vezes, tem a sensibilidade de julgar previamente, mas nem sempre o fato concreto é compatível com a prévia avaliação. De qualquer forma, como é que formulamos um item? Nós temos, em média, de 5 a 10 professores por especialidade. Então, a banca de elaboração, quase sempre alguém elabora, consulta o colega para ver se a elaboração é justa, etc. Então, nós temos um item elaborado. Esse item elaborado passa por uma revisão técnica, língua portuguesa, logicidade da questão, se o CAPT, o que nós chamamos de suporte da questão, se articula perfeitamente com as alternativas. Há uma avaliação, que eu diria, técnica. Feita a avaliação técnica, essa questão passa, então, agora, ao banco de questões. Nós devemos ter, agora, por cada especialidade, alguma coisa entre 300 e 400 questões já acumuladas. No instante que as questões... Nós temos uma primeira reunião com especialistas da OAB. Nós insistimos, somos parceiros. Então, os especialistas da OAB, normalmente, trabalham durante uns 4, 5 dias lá no Rio de Janeiro. Eles permanecem no Rio, trabalham um tempo integral, fazem a avaliação da questão e eles aí podem julgar que a questão é apta, a questão está reprovada, e essa questão reprovada é definitivamente tirada do banco. Ou, então, apresentar alternativas, quer dizer, ela é aceita com restrições, aceita... Então, nós temos 4 possibilidades de avaliação da questão. Terminada a avaliação do técnico, do especialista da OAB, a questão volta para a banca, para a banca fazer o ajustamento sugerido pela OAB. Muitas vezes é acrescentar alguma coisa que torna a questão mais exata na sua... Que pode irimir alguma dúvida, examinando na hora... Então, é tornar a questão o mais objetiva possível. No instante em que é feita essa avaliação pelos elaboradores, ou seja, a partir já do trabalho feito de crítica dos especialistas da OAB, nós temos agora o banco pronto para, dentro deste banco, a seleção das questões. Aí, outros professores não envolvidos na elaboração vão, então, selecionar os itens que irão compor a prova. E aí, cada especialidade, o número de questões que a gente prevê, inicialmente eram 100 questões, depois, em função do volume de trabalho para uma única tarde, foi reduzido para 80 questões. Então, 5 para esta, 8 para aquela, 12 para aquela, mas a gente faz, então, a seleção. Estas questões, definitivamente colocadas agora como o perfil primeiro da prova, elas sofrem ainda vários reparos. Língua portuguesa, de novo. Entramos num banco, nós brincamos, temos lá um programa que nós brincamos, que é o programa Sherlock, para procurar se essa questão, em algum momento, já não apareceu em um outro concurso, quer dizer, torná-la efetivamente original. Essa é uma das questões que a gente tem enfrentado. É difícil você fazer hoje uma questão original. Porque, se você olhar o nosso banco, para cada assunto, eu tenho lá 15, 20, 30 questões. Se você transcreve integralmente o código, a questão fica muito boa. Você pode criar uma situação, um problema diferente, mas as alternativas, se você copia o código, elas vão ser praticamente idênticas. Um dos procedimentos que temos adotado nos últimos exames, é não aceitar a questão que faça a transcrição literal do código, porque ela, exatamente, vai evitar essa dificuldade. Uma outra, dificilmente estamos trabalhando com questões que determinem prazo. Para isso, você tem a consulta no seu dia a dia, dos códigos. Então, a gente está tentando sempre pensar em questões que exijam mais logicidade, mais criatividade, mais trabalho na elaboração, na solução. No instante em que a banca define a prova, ainda temos uma última instância, que a pessoa que faz a leitura agora, alheia totalmente a todo o processo de criação, faz uma última leitura para fazer, então, a definição da prova. Com tantas instâncias, nós ainda temos dificuldades. Então, é claro que a gente tenta evitar as dificuldades, mas, deixa eu fazer uma... Me permita, é uma brincadeira. Eu, uma vez, ouvi que a única língua na qual a gente pode pensar filosofia é alemão. É a língua alemã, que tem 42 regras para colocar a vírgula. Português é uma língua absolutamente traiçoeira. Se você mexer na vírgula para cá ou para lá, muda, às vezes, totalmente o sentido. Então, muitas vezes, a gente tem dificuldades na elaboração da questão em função dessas pequenas nuances que uma leitura viciada não consegue perceber. Você lê uma vez, lê duas vezes, a terceira vez já não está percebendo essas filigranas. Então, a gente tem uma última instância de um leitor absolutamente alheio a todo o processo para que a gente possa, então, efetivamente fazer a definição da prova. É essa prova que vai ser impressa, correto? E por isso que eu fiquei muito feliz de você dizer que, depois de todas essas tarefas, as provas têm, pelo menos, procurado acertar. A questão do gabarito... Desculpa, eu vou ter que me alongar um pouco. A questão do gabarito... É a sua dúvida mais específica. A questão do gabarito é também uma questão que envolve... A elaboração do gabarito não tanto, a aplicação do gabarito talvez mais dificuldades. Em relação a penal, por exemplo, o problema que você levantou, a UAB sugeriu, a FGV, que revíssemos o gabarito, embora esse primeiro gabarito, os nossos professores continuam insistindo que ele é um gabarito correto. Mas, tendo em vista a celeuma levantada, as questões levantadas, principalmente através dos blogs e toda a mídia, etc., a UAB solicitou a FGV que recorrigisse a prova aceitando uma segunda opção de correção. E fizemos isso. Nós já estávamos no meio do caminho, era alguma coisa em torno de 14 mil provas, nós já tínhamos corrigido 6 mil provas, voltamos a estaca zero e recorrigimos de novo as 14 mil provas para atender a essa... Nós não queremos em nenhum momento passar a ideia que somos donos da verdade. Estamos, claro, sujeitos a dificuldades, mas procurando um esforço realizado diuturnamente para tornar o exame o mais transparente, o mais eficiente. Em relação ao gabarito, no primeiro momento a banca que elaborou a prova sugere um gabarito. Então, esse é o padrão proposto pela banca, pelos elaboradores. Vamos admitir que nessa elaboração tenhamos três ou quatro professores envolvidos. Esses professores participarão também da correção. No momento em que sentamos o primeiro momento, banca e avaliadores, então, para vocês terem uma ideia, em direito do trabalho nós temos envolvido em média de 25 a 30 professores como avaliadores. Esses professores discutem com a banca o padrão que foi proposto. E aí é uma discussão muito saudável, porque é de troca mesmo, entende? Alguém sugere, o outro diz que não concorda. É uma discussão muito produtiva. E aí nós temos, então, um primeiro projeto ajustado. Esse primeiro projeto ajustado recebemos de novo a visita da OAB. Vem um coordenador geral de todo o processo, mais dois especialistas por área, porque aí são apenas sete áreas. E aí fazemos todo o processo. Agora a discussão entre as críticas que o especialista da OAB sugere e os professores que estão envolvidos no processo de correção. somente depois de demorada discussão, às vezes um amanhã, um dia inteiro, e alguns grupos são muito agitados, mas a discussão, às vezes, estão passando... Não, é respeitoso e saltar. Outros grupos estão mais recolhidos, então, às vezes, aquela discussão se torna, assim, até cansativa. Mas, de um modo geral, eu diria que os grupos se envolvem no processo e deste contato com os especialistas da OAB e a coordenação da OAB sai o projeto que vai ser aplicado. Uma das nossas estranhezas em relação à penal foi essa. Nós não tínhamos, não era um projeto nosso de correção, era um projeto do qual especialistas da OAB já tinham aprovado. Quando veio a contraorda, disse, não, para, porque há aí um ruído que a gente não pode concordar com ele. Voltamos atrás, retomamos, e acho que, dentro da nossa avaliação, a gente conseguiu resolver o problema. Dessa vez, tivemos um problema em tributário. Recorrigimos 600 peças. Então, em nenhum momento são os ruídos internos que a gente tenta, da melhor maneira possível, sanar. Então, a gente acredita. Agora, o processo de correção, ele é também demorado. Nós dividimos a massa de provas em blocos de 50, em lotes de 50 provas. Então, há um programa de computação que distribui as provas pelos avaliadores. Temos algumas dificuldades, e essas dificuldades a gente está tentando acertar. Por exemplo, o que seria melhor? O avaliador ver a prova toda ou ver questão por questão? Então, alguém é especialista na questão 1, aí diz, mas no meio do caminho, tendo 10 mil provas, 10 mil questões 1, ele vai começar também a sofrer. Então, até onde essa solução também não é a melhor solução? Então, vamos pensar que esse avaliador fica com a questão 1 e a questão 2. para meio caminho ele poder quebrar um pouco o trabalho monótono que estava realizando. O ideal seria que cada um tivesse a visão da prova, como um todo. Quer dizer, porque ele aí é capaz de medir, além da peça, nas questões práticas, como é que o candidato se coloca. A gente acha que isso aí, nós temos sempre prazos muito curtos. A gente luta contra o relógio o tempo todo. E, pior ainda, é um trabalho no fio da navalha. Qualquer desvio. Então, qual é a única possibilidade que a gente tem de acompanhar? Cada lote de 50 provas, aleatoriamente são sorteadas duas provas, que o coordenador é obrigado a reler. Ele confirma ou não anota. Caso ele esteja percebendo que o professor avaliador, a todo instante, está se desviando do padrão pré-estabelecido, aquilo que eu brinquei antes, ele não pode mais achar, quem acha não tem certeza, ele tem que aplicar rigorosamente o padrão que foi estabelecido. Em penal, dessa vez, aconteceu isso. O gabarito estabelecido, ele era muito rigoroso. Isso foi levantado durante a discussão. E a decisão tomada era que deveria ser rigoroso. Então, com isto, tivemos um índice de reprovação em penal mais alto do que das outras especialidades. Mas, a gente sabia desde o primeiro momento que estávamos aplicando um gabarito excessivamente rígido. Ele não tinha nenhuma possibilidade de transgredir. Então, a gente tenta acompanhar. Nós sabíamos, sabemos, que o ideal seria que se fizesse para cada prova cinco avaliações. A média das cinco notas seria efetivamente a média do examinando. Mas nós não temos tempo, nem recurso. Imagine o custo que seria recorrigir cada prova cinco vezes. O ideal seria fazer pelo menos duas correções. Também não temos condições de tempo. Qual foi a solução que julgamos? Há um coordenador, e às vezes tem dois, três coordenadores por especialidade, acompanhando o processo. E no instante que ele percebe que um dos avaliadores insistentemente não está aplicando o critério pré-determinado como deveria, há uma intervenção. Quer dizer, olha, fulano, você está transgredindo, você não está... Quer dizer, há sucessivas intermediações que nos permitem dizer que dentro da exiguidade de tempo, vocês imaginem o que é corrigir. 40 mil provas, um espaço de talvez 12 dias, envolvendo 120 professores. Então, é claro que a gente vai encontrar dificuldades, mas dentro das nossas possibilidades, dos limites que estamos presos, a gente tem quase certeza que o trabalho que está sendo feito é um trabalho de boa qualidade, de excelente qualidade. Entende? Aí, eu trouxe aqui, eu não posso entregar a vocês, porque isso eu tenho que enviar para a OAB, que seria a resposta que a FGV estaria hoje preparando para que a OAB possa efetivamente interferir no processo. comentar com vocês, vocês vão... O resultado final do exame, o resultado de São Paulo, é semelhante ao resultado de Tocantins. A média dos examinandos de São Paulo é a média de Tocantins, de Roraima, do Amapá. Eu tenho esses dados aqui, posso mostrá-los. Causa espécie que Ceará, Paraíba, Sergipe, têm médias sensivelmente maiores que São Paulo. Não é paradoxal? Pelas nossas avaliações todas, isso é absolutamente estranho. A resposta é simples. Todas essas unidades da federação praticamente estão reduzidas às universidades públicas. Por outra situação paradoxal no Brasil, o ensino superior de qualidade é o público. Quando o ensino médio, o básico de qualidade são as instituições privadas. Então, essa contradição reflete aqui. Quem é que vai fazer o exame de ordem? É uma massa de candidatos provenientes, muitas vezes, de escolas que, na base, não são de qualidade. Eles vão refletir isto. Se você tem em São Paulo, poucas instituições em São Paulo, acho que públicas federais só tem São Carlos e a Paulista, a antiga Faculdade de Medicina Paulista, que é a Unifesp, que acho que são as duas federais no Estado. Minas tem 12 federais, só para vocês fazerem a comparação. São Paulo, forte das públicas, são as três grandes estaduais. Mas, para essas cinco instituições que apresentam resultados positivos, nós temos 1.700 instituições de direito no Brasil. Já? 1.700 instituições de direito? Eu tenho a impressão que em São Paulo a gente deve ter pelo menos em torno de 400 a 500. Eu tenho aqui a relação, é só contar. Entende? Então, é claro que o resultado de São Paulo está refletindo essa situação estranha. Que é você ter um ensino de qualidade restrito a poucas instituições, e uma quantidade enorme de escolas que o exame de ordem, acredito eu, vem em boa hora mostrar que a formação daquele advogado, daquele bacharel, não é suficiente para capacitá-lo para o exercício da advocacia. E se não existe democracia sem o advogado, para manter o Estado de direito, é necessário que tenhamos advogados bem formados. Correto, então... Não sei se me alonguei e se consegui responder as questões. O doutor Clóvis, então, acabou de fazer um raio-x de como prepara essa prova. Muito possivelmente, muitos candidatos da UAB talvez não tenham essas informações todas. E também isso, o fato de você vai para um exame e não sabe como funciona aquele exame, traz insegurança para o candidato. Por isso que é muito bom algo assim desse tipo, uma explicação como essa, que traz todos esses detalhes de como é elaborada uma prova. E talvez uma tendência do futuro seja uma prova cada vez mais só alternativas. A prova com itens alternativos é muito pejorativa. Ela ganhou uma conotação de coisa... Mas tem algumas instituições para concursos que chegaram a tal ponto de refinamento nas questões que só quem está muito preparado é que conseguiria responder. E aí fica tudo muito objetivo. Em princípio também, vai 100% objetivo no tempo que em direito nós lidamos com palavras. E as palavras sempre têm conotações distintas e todas as teorias admitem dupla interpretação, no mínimo. Quando tem duas, a gente até agradece que só tem duas interpretações sobre aquilo ali. Então, sempre difícil na nossa área. A gente sabe, reconhece essa dificuldade. Porém, os critérios é que nós estamos discutindo aqui e que a Vivian agora poderia comentar um pouco de tudo isso, de tudo que já aconteceu aqui, Vivian. Bom, eu acho que o professor Clóvis já esclareceu bastante sobre o raio-x da prova, né? O como ela é elaborada. Agora, nós fazemos todo esse planejamento junto com a OAB. Então, você pode ver que ao longo de todas essas provas aplicadas pela FGV, nós tivemos uma grande evolução. Ou seja, nós não tínhamos essas instâncias todas analisando a prova. Isso foi sendo aprimorado ao longo do tempo. Isso pode ser notado pela qualidade da prova que foi aplicada no último exame. Então, eu acho que os examinandos conhecendo agora essa etapa, toda essa parte de elaboração, os processos de filtro que a prova passa, ele pode ter uma visão melhor de como a FGV junto com a OAB estão elaborando esse exame. E ainda mais, a OAB lançou a sua ouvidoria para que todos os examinandos insatisfeitos ou com questões de erros materiais ou dúvidas pudessem chegar até nós, a FGV e a OAB, para que a banca possa sanar essas dúvidas, corrigir eventuais erros. E isso tem sido muito positivo. Inclusive, nossa ouvidoria está bombando e nós temos um apoio jurídico muito forte na FGV que tem analisado isso tudo com a aprovação da OAB. Então, eu acho que a prova está sendo afinada. Nossos professores são altamente qualificados e exatamente essa questão da reprovação foi bem explicada pelo professor Clóvis pela qualidade do ensino que o Brasil tem. Então, eu acho que ficou bem esclarecido e, se o examinando estiver insatisfeito, vá até a ouvidoria. Bom, tudo bem é outro canal de reclamação e isto demonstra a transparência da prova. Democracia significa muita transparência e é muito bom que a Fundação Getúlio Vargas, de modo humilde, se coloca aí aberta para que todos possam reclamar. E os candidatos mesmo, os que não foram aprovados, eu acho que tem mesmo que exercitar o seu direito de resignação porque é isto que chega no ponto ideal. Você está dizendo, estamos refinando e está aprimorando a cada prova. É isso mesmo, porque nós não tínhamos prova nacional. Nós não tínhamos uma prova nacional. A prova agora está unificada e isso, então, com certeza, na medida, inclusive, que esses debates que são promovidos neste instante aqui, com a presença da Rede de Cida LFG conosco, o professor Nestor, Rede Pretório, esses debates, trazendo as questões da base, isto só aprimora essa prova, só tem a engrandecer. Só tem a engrandecer. Então, eu agradeço aqui os dois professores que participaram conosco neste segundo bloco. Nós vamos, então, para o terceiro bloco, em seguida. E, muito bem, vamos que vamos. E, depois, quem sabe, um outro debate que a gente vai ter que promover é trazendo alguns representantes de instituições de ensino. Por que São Paulo tem o mesmo nível de tocantins, de aprovados? Onde está o problema? São as faculdades e as faculdades, os professores que dão aula. Onde está o problema? Mas tem que meter a mão nisso e tentar solucionar. Senão, o Brasil não vai se construir como um país competitivo em termos mundiais. Não é isso? Está bem. Então, segundo bloco, já já nós voltamos com o nosso terceiro bloco, Onde está o sistema motora? Tem que meter a mão nisso? Onde está? Onde está o corpo? Obrigado.